E aí Eu acho que em primeiro lugar eu queria agradecer a SU pela oportunidade de expor Hype Cubes aqui no Brasil. HSM, Marconi, Francisco Milagres. É sempre bom estar de volta em casa. Antes de começar a falar do Hype Cubes, eu queria dar um pouco mais de contexto para vocês para ajudar vocês a entenderem o que eu faço e por que eu faço. Em 2010, por conta da primeira parceria internacional da SU, que para a minha sorte foi com a minha faculdade aqui no Brasil, isso acabou rendendo uma bolsa integral para estudar na SU no cobiçado programa de verão, o GSP. E aqui estou eu, três meses depois, dentro de um dos campos de pesquisa da NASA, convivendo com pessoas que eu só conhecia via Discovery Channel, com 80 alunos representando 45 outros países do mundo. E no primeiro dia eles fazem uma roda de apresentações e pedem para que a gente diga o nosso nome, de onde viemos e algo a nosso respeito que vai ajudar o resto da turma a lembrar de você ou de uma pessoa específica durante o verão. Eu vou citar só dois casos. Confesso que não tinha muita noção do que era a SU, do que, onde estava me metendo. Eu acho que eu devo dizer que não tinha a menor noção, para ser honesto, do que ia encontrar pela frente. E aqui estou eu, rodeado de 80 pessoas do mundo inteiro. O cara mais novo da minha turma, David. David tinha 17 anos, estava fazendo doutorado no MIT. Kidist, uma moça da Etiópia, quando ela tinha 4 ou 5 anos, ela queria muito, muito, muito ir para a escola. Mas, obviamente, não tinha idade para ir para a escola. E o que ela fez foi agarrar uma pedra no chão e quebrar os dois dentes da frente para parecer que você tem 6 ou 7 anos. Sabe quando você está trocando os dentes de leite? E foi nesse momento que eu entendi exatamente onde eu tinha me metido. Foi intimidador, mas também foi transformador. Eu saí da SU consciente de que fui exposto a informações num contexto que 99,9999% das pessoas do mundo inteiro não tinham acesso, não tinham sequer a capacidade de imaginar, nem governos, nem militares. E essa conclusão veio com um tsunami emocional carregado de responsabilidade. Eu sabia que aquele conhecimento precisava gerar algo mais. Mark Twain, escritor americano, disse que os dois dias mais importantes da vida de uma pessoa é o dia que ela nasce e o dia que ela descobre o porquê. Esse foi o dia que eu descobri o porquê. E aqui começa a história do Hypercues. Em 2014, no final de 2014, 2015, eu fundei, com outras pessoas da SU, a Harpy Cubs. E o problema que a gente quer abordar é um problema enorme. A Organização das Nações Unidas, uma projeção bastante conservadora até, eu diria, prevê que seremos aproximadamente 10 bilhões de pessoas vivendo nesse planeta. Esse é um número gigante. um número que traz consigo muitos desafios na produção de comida, água, energia e, obviamente, impacto ambiental. Para tangibilizar isso para vocês um pouco, nós vamos precisar produzir, nos próximos 30 anos, mais comida do que produzimos nos últimos 10 mil anos juntos. Esse é o tamanho do desafio. E quando nos perguntamos qual que é o primeiro passo para se abordar um desafio dessa magnitude? E a resposta foi muito simples. Nós só conseguimos melhorar aquilo que medimos, aquilo que mensuramos. Esse é o nosso mantra. E Harpy Cubs levou isso ao pé da letra. E conseguimos estudar a luz. Começamos a estudar a luz. Começamos a estudar como a luz interage com a matéria e como a matéria transforma a luz. E a maneira como a gente faz isso é a seguinte. Nós observamos a luz do Sol antes e depois de ser refletida na superfície da Terra. Decompomos essa luz em centenas de cores discretas e observamos quais cores foram absorvidas, o quanto foram absorvidas em função do objeto sendo observado. Com essa técnica chamada espectroscopia, nós extraímos daquele objeto a assinatura espectral, um identificador único, como se fosse uma impressão digital que nos permite identificar a composição química ou molecular do objeto sendo observado. Essa é uma tecnologia extremamente poderosa. No HypeCubes dizemos que se uma imagem vale mais que mil palavras, então o Hype Spectral é equivalente a uma ciclopédia em cada pixel. E o que fizemos com essa tecnologia é empacotar isso, embrulhar isso num satélite. Um satélite muito especial. um satélite que ele é pelo menos 300 vezes menor que um satélite convencional, pelo menos 2.500 vezes mais barato que um satélite convencional e com uma resolução três vezes maior que um satélite convencional. Eu trouxe aqui para vocês verem o chassi real desse satélite. Essa é uma estrutura que mede 30 por 20 por 10 centímetros. e o objetivo disso é através de uma constelação de aproximadamente 100 satélites poder escanear o planeta inteiro todos os dias. Água, terra e atmosfera. E alguém me pergunta, mas Fábio, o que exatamente podemos fazer com essa tecnologia? Eu vou falar de algumas aplicações. está aqui uma imagem RGB, espectro visível convencional. Não existe muita coisa que a gente consegue fazer com isso. Mas por que temos essa capacidade de identificar moléculas ou componentes químicos? Conseguimos ler o que chamamos de biomarcadores, por exemplo, de uma fazenda. E inferir coisas como nível de fertilidade de solo, espécies invasivas, doenças, hidratação, estresse e eventualmente até os nutrientes presentes nas folhas das plantas. Esse é um nível de informação que nunca tivemos antes na história da agricultura e acreditamos poder elevar a agricultura para o estado da arte, a produção de comida para o estado da arte. Produção de comida para 10 bilhões de pessoas. Hoje existe no mundo 570 milhões de fazendas. Esse é um processo que precisa sim ser otimizado. Precisamos produzir mais com menos, com menor impacto ambiental. e essa é só uma das aplicações que a gente pode fazer com essa tecnologia. Uma outra vertical, mineração, temos falado com empresas de mineração do Canadá, da Austrália, provavelmente os maiores polos de mineração do mundo. e a gente com essa tecnologia pode não só ajudar essas empresas a prospectar os tipos de minérios presentes em uma determinada região, mas o mais importante, a gente consegue entender quando um acidente acontece, quando um vazamento acontece. Isso tem um valor inestimável para empresas de mineração, porque quando um acidente acontece, um impacto ambiental vai levar 20, 30, 40 anos para ser revertido, isso impacta em licença para operar a empresa, o que representa milhões de dólares por dia. Fizemos alguns experimentos, esse aqui é um experimento que fizemos com uma instituição Chix, que precisava recuperar meteoritos em uma cidade nos Estados Unidos chamada Paso Robles, houve uma chuva de meteoros, e cientistas precisavam recuperar esses meteoritos o mais rápido possível, porque nos Estados Unidos existe uma cultura de venda de meteoritos no eBay. Isso é uma coisa muito ruim, porque é um prejuízo muito grande para a ciência, esses meteoritos são como cartões de memória com informações de outros planetas com centenas e às vezes até milhares de anos. e a maneira como esses caras fazem isso é um monte de gente um do lado do outro olhando para o chão por horas. Olha, estamos no 2017, século XXI, existem novas tecnologias para poder ajudar na recuperação rápida desses meteoritos. Então, equipamos um drone, não só com RAPSPECT, mas outras tecnologias, térmica, RGB e por aí vai, e em pouquíssimas horas, duas, duas horas, conseguimos varrer todo esse terreno que vocês estão vendo no vídeo. E vocês estão vendo na minha mão uma pedra, uma pedra, um meteorito de aproximadamente cinco quilos. Uma densidade que a gente não costuma achar aqui na Terra. Para frente, existem outros mercados também como linhas de transição de gás e óleo. Existem quase um milhão de milhas de tubulação subterrânea de linhas de transição de gás e óleo. Não existe ainda uma tecnologia que detecta um vazamento, porque hoje só sabemos que existe um vazamento porque a pressão que saiu é menor do que a que entrou. Então, conclui-se um vazamento. muito, mas com o hyperspectral não conseguimos ver o que está embaixo da Terra, mas conseguimos inferir o que está na superfície, o que está embaixo da Terra em função dos marcadores na superfície. Por exemplo, se existe um vazamento de gás subterrâneo, existe um espectro, uma cor absorvida pelo azul-sol que nós não conseguimos enxergar e que aparece como se fosse um vagalume na vegetação. Então, essa é uma detecção indireta. Esse aqui foi um experimento que eu fiz em Ohio enquanto fui aluno da International Space University. Em Ohio, eles têm um problema seríssimo com fracking. Aqui no Brasil chamamos de xisto. É uma técnica extremamente agressiva de extração de gás do solo onde injeta-se água sob pressão. Isso causa pequenos terremotos e o caso lá é tão grave que contamina aquíferos e tem locais em Ohio onde você abre a torneira e a água vem junto com o metano. Se você riscar um fósforo, a água pega fogo. Aqui eu precisava aprender como a assinatura espectral de metano se parecia. Então, o que vocês estão vendo na mesa é um computador com um instrumento. Nós pedimos para a companhia de gás abrir uma tubulação de gás para a gente poder fazer essa leitura. Captamos essa informação, coloquei toda essa parafernália dentro de um monomotor e passamos duas horas sobrevoando mais de 5 mil dessas estações. O problema aqui é que todas as estações de fracking em Ohio são em terras privadas, portanto, a agência de proteção ambiental não tem acesso, não consegue medir e, portanto, é quase que impossível regular a atividade. A missão foi um sucesso, entregamos dados que comprovam a eficiência da tecnologia na detecção de metano. Vamos falar um pouco da tecnologia. Qual é o desafio dessa tecnologia? Por que ninguém fez isso antes, Fábio? O problema dessa tecnologia é que, essencialmente, nós tiramos centenas de fotos da mesma cena e cores diferentes. Isso é uma quantidade massiva, absurda, de dados. Nosso último cálculo, imaginamos, calculamos que vamos gerar em torno de 100 terabytes de dados cada vez que orbitamos a Terra e orbitamos a Terra a cada 90 minutos. 100 terabytes de dados é equivalente a 30 mil filmes em alta definição do Netflix a cada 90 minutos. No espaço, nós temos um problema. No espaço, não temos banda larga de 1 giga, 10 giga, fibra ótica. no espaço, conexão média é de 10 megabits por segundo. Não existe a menor condição desse pipeline fazer o download desse tipo de informação. Isso aqui é um mapa que mostra o porquê disso. Então, todo o espectro de rádio frequência, ele está praticamente tomado. Ainda existem alguns slots, mas para você conseguir uma licença para operar, isso vai te custar meio milhão de dólares e não é uma coisa muito trivial. A nossa resposta para esse desafio foi equipar esses dispositivos com computadores de alta performance. O que vocês estão vendo aqui é um processador composto de processadores. Um dispositivo do tamanho de um cartão de crédito capaz de computar 1.5 trilhões de cálculos a cada segundo. Com esse poder computacional, isso nos permite levar inteligência artificial para a ponta. Isso nos permite transformar dados e informação aonde ele é gerado. Isso traz um valor enorme para diversos mercados como ser capaz de identificar mudanças quando elas acontecem. Como que isso é feito hoje? Vocês estão vendo do lado esquerdo o que parece uma foto preto e branco é uma foto tridimensional, é uma foto hyperspectral de 360 cores, que é uma amostra que pegamos da NASA. esse dado cru para virar informação, hoje ele precisa de uma equipe de aproximadamente 4, 5 pessoas e um mês para transformar isso em informação. Aquele processadorzinho do tamanho do cartão de crédito fez isso em 5 segundos. Selecionamos oito diferentes assinaturas espectrais e mandamos o computador vasculhar essa informação de maneira autônoma. Mas por que ninguém fez isso antes, Fábio? Qual é o desafio aqui? Qual é o pulo do gato, como dizemos aqui no Brasil? Radiação. No espaço temos um problema seríssimo com radiação. Radiação, partículas viajando próxima à velocidade da luz. Quando essas partículas atingem um dispositivo eletrônico, ele corrompe os dados no melhor dos cenários e no pior dos cenários ele literalmente queima o eletrônico. E o que fizemos foi usar o próprio poder computacional para corrigir potenciais dados corruptos em tempo real. Mas só para fazer isso nós precisamos de um time de 14 PHDs. E também um acelerador de partículas. Não é o tipo de coisa que a gente acha no eBay. quando você está montando uma empresa com essa tecnologia dessas proporções é preciso validação. É preciso validação técnica do negócio do cliente porque tudo que a gente faz aqui custa milhões de dólares e um erro pode ser o fim da empresa. Então fomos atrás das pessoas que poderiam ser nossos advisors e colocar a gente no caminho certo. A pessoa que vocês vão ver aqui é o Andy Aldrin. Ele é um híbrido técnico business e filho do Buzz Aldrin. Áudio, por favor. tchau, 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 tchau. I've estado eu aprendendo com Shawn e acho que esses têm um acontecendo um So, they're putting together an imaging technology, hyperspectral imaging, which I think no one else is doing, together with what we're learning we could do with small spacecraft, CubeSats, if you want to call them. If you can combine those things together and really produce a constellation that's capable of providing hyperspectral imaging on a near real-time basis, I think this is actually the kind of technology that's going to revolutionize earth imaging. It's got a lot of challenges in front of them, but if you look at the things that are really going to make a difference in terms of earth imaging systems, nothing comes close to hyperspectral imaging. Bom. Indo pra frente, claro que o motivo no qual utilizamos satélites é por uma questão de escalabilidade. E pra gente é muito importante que essa informação chegue a todos. E começamos, então, a conversar, estabelecer uma conversa com representantes de estados. Eu tive a oportunidade de conhecer, de apresentar a Harpy CubeS pra Rainha da Holanda, através da Singularity University. Foi uma conversa bastante pitoresca. Eu descobri lá que ela era argentina e falou português comigo, e eu não esperava, não sabia muito bem qual era o protocolo pra lidar com realeza. Então, um beijo, dois, sem beijo. Nós temos um interesse muito específico na Holanda, porque a Holanda é o país produtor número um de indoors farming, produção de fazendas versificais. Que são produções 100% monitoradas por sensores e que podem ser a nossa referência quando olhamos pra uma fazenda que não seja indoors a partir do satélite. Meu business dev da América Latina, o Kimio, teve a oportunidade de apresentar isso pro Obama. Estavam na mesma academia, 200 mil seguranças lá de fora, e quem falou, ah, tô lá de dentro, vem aqui, Obama. Você precisa conhecer Harpy CubeS. A gente julgou que fosse interessante que ele pelo menos soubesse que uma iniciativa desse tipo está acontecendo. e queríamos que estivesse no radar dele. Mais recentemente, eu tive a oportunidade de passar uma semana com esse cara na casa dele por um motivo muito específico. Richard Branson, no ano passado, criou uma nova empresa chamada Virgin Orbit. E a Virgin Orbit, essencialmente, está criando uma tecnologia de lançamento de pequenos satélites como esse de foguetes que são disparados em um 747. Isso quer dizer que podemos lançar isso virtualmente de qualquer ponto do planeta a 30 mil pés de altitude, que representa uma economia de combustível de foguete que se traduz num custo de lançamento mais em conta. Nessa semana que eu tive com ele lá, foi a semana em que ele lançou uma iniciativa chamada Ocean United. ele é um indivíduo muito preocupado com os oceanos. Ele disse que se pudermos preservar pelo menos 30% dos oceanos, nós temos comida para alimentar a raça humana indefinidamente. Então, ele tem uma dedicação muito específica em relação aos oceanos. E, ironicamente, foi a mesma semana que os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris. foi uma coisa bastante chata, mas também que, para a gente, se traduziu em uma potencial oportunidade. E a oportunidade foi o seguinte. Desenhamos uma proposta para o Richard, onde a ideia era a seguinte. Olha, Richard, se você estiver disposto a lançar esses satélites a um custo inferior ou a zero custo, eventualmente estaríamos dispostos a fazer exatamente a mesma coisa com relação aos oceanos. Nós fizemos isso em cadeia nacional através de um dos nossos advisors, Nicole Stott, uma ex-astronauta da NASA que acabou de se aposentar, também muito relacionada com os oceanos. E é a nossa embaixadora dos oceanos. Bom, eu estive no Brasil ano passado aqui para falar com algumas grandes culturas, visitamos o pessoal de citros, eucalipto, aqui foi uma plantação de laranja onde a gente tomou conhecimento de algo muito interessante. Para a gente é importante construir uma solução junto com para quem precisa dessa informação. E o que acontece é que o estado da Flórida nos Estados Unidos costumava ser o produtor número um na produção de citros no mundo. E perdeu essa posição para o Brasil porque teve 100% das plantações infectadas por uma doença chinesa chamada greening. Essa é uma doença que reduz a produção de uma laranjeira em aproximadamente 25% para 25% em quatro anos. E foi aí que o Brasil emergiu como produtor principal agora. E o Brasil tem apenas 20% das plantações infectadas. O Brasil sabe como impedir o avanço da doença. É muito bem visto internacionalmente. Essencialmente a pessoa arranca a planta do chão e cria um clarão entre o que está doente e o que não está. Mas não sabemos ainda como detectar a doença porque ela tem quatro a seis meses de uma fase assintomática. E aí que a gente entra. Quando você vê as folhas amarelas é porque já é tarde demais. o time por trás do HarpCubes minha formação é engenharia elétrica, engenharia de software. O Eduardo é um cientista que ainda trabalha para a NASA e o que ele faz é construir telescópios para busca de exoplanetas, planetas que são similares à Terra. Jaspers seis anos de NASA hoje trabalha com a gente fez parte da primeira equipe da NASA que lançou os primeiros Keeps Hats seis anos atrás. e o nosso Business Dev da América Latina Kimio o Kimio é um ex board member do UBS 25 anos de experiência em wealth management e agora busca seu MTP junto com a gente. Onde estamos? Qual o próximo passo disso? a primeira missão Missão Pink Floyd deve colocar esse instrumento na estação espacial até o fim do ano onde vamos fazer os primeiros testes a primeira demonstração da tecnologia no espaço são testes de hardware testes de software e se formos bem nesses testes os próximos testes são testes de modelos modelos gerados por computador machine learning e aí o motivo da minha visita hoje estamos nos escolhendo entre três países entre Austrália a Ruanda e o Brasil uma única cultura para o nosso primeiro piloto para o nosso case inicial esse é um passo anterior ao satélite precisamos validar esse instrumento primeiro no espaço no ambiente de radiação para só então lançarmos o satélite que deve acontecer no final de 2019 meu tempo está esgotando aqui mas isso é Hypercubes esse é o nosso MTP esse é o nosso moonshot e eu acredito que o futuro não é algo para se prever futuro é algo para se influenciar e essa é a nossa contribuição muito obrigado que o nosso é o nosso Obrigado.